Olá galera, olha só, eu queria mais é que vocês lessem a página 45 e tentassem compreender o que a apostila desejava. Vamos fazer junto essa página 45 para que ninguém se bloqueie para fazer a tarefinha. A tarefinha é com duas questões, eu ia acreditar, a tarefinha é o único coelhinho da páscoa. Então ó, página 45, observe alguns polígonos inscritos em uma circunferência. Ele pegou um triângulo inscrito na circunferência, depois ele pegou um quadrado inscrito na circunferência e assim por diante. Pentágono, hexágono e octógono, todos regulares. O que significa regular? Vamos fazer mais. Como cada polígono regular de n lados pode ser decomposto em n triângulos isósceles, como assim? Como assim decomposto em n triângulos isósceles? Isso, ó, um, dois, três triângulos isósceles, o cara que tinha três lados. Um cara com quatro lados, vamos ver. Quatro triângulos isósceles. Por que esse triângulo é isósceles? Me prova. Quais lados iguais? Isso, o amigo fez assim, ó, com certeza, porque é o raio de uma circunferência e é o raio da circunferência. Claro que tem que ser igual. Concorda comigo? Legal. Assim, responda. A medida da base do triângulo isósceles coincide com qual medida do polígono regular? Do lado do polígono regular. Claro, né? Isso aqui é a base do triângulo isósceles, isso aqui é uma base do triângulo isósceles, isso aqui é a base do triângulo isósceles. Essas bases são os lados do polígono regular. Então, coincide com qual? Com a medida do lado do polígono regular. Letra B. Nas figuras, A indica a medida do apótema. Nas figuras tinha uma retinha, um segmento de reta, perdão, que vai do centro da circunferência até o lado fazendo 90 graus. Ele chamou aquilo de apótema. Ele pergunta qual medida coincide com a medida do apótema. A altura de quem? Dos triângulos isósceles, né? A altura do triângulo ou dos triângulos isósceles. Isósceles. Muito bem. Até ali estava light. A maioria conseguiu enxergar isso. C. Com base nessas informações e na figura apresentada, escreva duas expressões que determinam a área de um polígono regular de N lados, sendo uma delas em função do apótema e do semiperímetro P. Bom, olha só. Aí na letra C, ele pega uma circunferência, ele diz que tem um polígono regular ali dentro, porém ele não termina o polígono. Ele simplesmente sugere que é um polígono e faz um dos triângulos isósceles para a gente, onde a base ele chamou de L e a altura ele chamou de A. Não foi isso? L era a base, A é a altura. Espera aí. Um desses triângulos, qual é a fórmula para um dos triângulos? Área vezes o ar. Base vezes a altura. Porém, se tem um, dois, três, quatro, N lados, para eu poder calcular a área do polígono todo, eu teria que multiplicar isso por N. Essa era uma das fórmulas esperadas. Base vezes a altura sobre dois, a área de um dos triângulos. Mas como são N triângulos, não sei quantos são, por vezes N. Quem chegou até aqui já é campeão, já fez um trabalho ótimo de interpretação da questão. Só que ele quer uma outra fórmula que contém ali dentro o semiperímetro. O que é mesmo o semiperímetro? A metade da soma dos lados, concordam comigo? E vocês concordam que N vezes L é a soma dos lados? É, né? São os três lados, três vezes L é a soma dos lados. Se forem cinco lados, cinco vezes L é a soma dos lados, porque são lados iguais. Então, olha que legal. A área é igual a N vezes L sobre dois vezes A. Posso escrever assim, não posso? A ordem dos fatores não altera o produto? E N vezes L é a soma dos lados, dividido por dois, então? Cara, olha que elegância que a fórmula ficou. Pega o... Isso aqui é o semiperímetro, né? Não, o N vezes L é o semiperímetro. Aí dividido por dois eu troquei isso por P, porque é a metade do perímetro. N vezes L é o perímetro, dividido por dois é o semiperímetro. Troquei tudo isso por P. Olha como é que fica a forma de um polígono regular. É só tu achar o semiperímetro e multiplicar pelo apótero. Puf, brota a área do cara. Não interessa quantos lados ele tem. Que loucura, né cara? Que elegância que ficou a fórmula. Nunca vi na tua idade essa fórmula na minha vida. Nunca me estimularam a pensar sobre essa fórmula. E o matemático, às vezes ele é doente, ele já achou a resposta do problema. Só que ele acha a fórmula deselegante. Ele não acha que a fórmula tem que ser mais bonita. E realmente, né? Tu concorda que daqui pra cá a fórmula ficou muito mais bonitinha? Ficou super elegante? Não quer dizer que tu precise dela pra matar os problemas, cara. Mas uma questãozinha ou outra de matemática, o cara pode exigir que o aluno lembre disso, né? Pra provocar o aluno. Agora que a gente matou esse papo, arrisca, sem medo de ser feliz, é a tua tarefinha que é na página 46. Questão 1 e questão 2. Quer te preparar pra próxima aula depois do feriado? Ler sobre a área de uma circunferência. Eu vou fazer uma dedução muito mais bonita que aquela ali. Ele fez uma dedução geométrica. Eu vou fazer uma dedução baseada em cálculo. Certo? Então vai ficar bem legal. Mas quem quiser aproveitar a próxima aula, dá uma lida nisso também. Tarefinha 1 e 2 da página 46. Papo chamou. Quase acabando, galerinha. Não vi, cara. Até queria fazer um comentário. Na aula de física me lembra pra fazer um comentário sobre a luz.